Música 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 Vamos de hoje Dá licença Deixa eu pregar pra vocês Mas antes de eu começar Esclareço de uma vez Música Eu não sou nenhum pastor Sou apenas um trovador Assim o Senhor me fez Por isso seu santo nome Por aí Eu vou levando E assim eu sei que ele Sempre está me abençoando Quem me protege Não dorme É o meu Jesus soberano Então pra todos vocês Corpo da chácara Com você eu vou deixando Quem está no caminho Errado Vai logo mudando os planos Se arrependa do pecado Ajoelho e vai orando Porque a coisa não está fácil Meus irmãos Nosso Deus está retornando Eu não vi jovem ninguém meu povo Pois também sou pecador Pois também sou pecador Mas eu procuro assim mesmo Sempre buscar o Senhor Pois ontem através de um sonho Ele veio e me mostrou Que eu estaria hoje No lugar que eu estou Eu levantei e sentei O meu corpo arrepiou Logo veio uma voz No ouvido Sussurrou Você pode ficar tranquilo meu filho Porque contigo eu estou Caminhando do seu lado Que é pra te livrar da dor Foi amado Deus do céu Hoje aqui eu pego o teu nome Derrame aqui tua graça meu Pai Por inteiro me consome E venha aqui pra quebrar Senhor A falsidade do homem Venha cuidar do teu filho meu Pai Que implora pelo Senhor Eu sei meu Pai Que eu sou falho E também o pecador Mas tenho conhecimento Do tamanho do seu amor A sua força divina É ela que me conduz No túnel da escuridão Pra mim se torna uma luz Por isso que para sempre Louvado seja Jesus Pois Deus ouviu minhas preces Desde quando eu dei início Pra eu espalhar poesia Isso já virou um bicho E muita prazo pra vocês meus irmãos É o que desejo Vinícius Senhor eu olhando pro céu meu Pai Veja a face gloriosa Do rei das eternidades Do rei das mãos poderosa Que a cada dia nos dá Tiago A sua unção majestosa E faz até que a noite Não seja tão telebrosa Na travessia da vida Leandro Tem esquinas perigosas Quem passa pelos espinhos Meu amigo Chega ao encontro das rosas Eu oro a meu Deus do céu Consumoção milagrosa Que ele possa dar a mim Uma mente caprichosa Pra que eu possa dar o povo O melhor das minhas frosas Eu peço a Deus Neandro Que eu seja um monte Que de força nos abala Que o céu me conceda rima E eu saiba multiplicá-la E eu bebendo dessa fonte Leandro A minha vó me se cala Eu não possuo riqueza Nem visto um traje de gala Mas é com grande satisfação Que o Vinícius hoje aqui fala Tem gente que pra ter sócio Leandro Usa uma ferradura, um trevo Eu trago o coração puro E na cabeça um acervo Meu peito eu trago uma fraca Escrito em alto relevo Jesus Cristo poderoso O que eu tenho a ele é o Deus Ele é quem dá de presente Leandro Todo verso que eu escrevo Eu esperava ansioso rapaziada Pra que chegasse esse mês Pra que eu pudesse rever Meu povo mais uma vez Meu trabalho é poesia E esse povo é meu freguês Jesus me deu duas coisas Incluindo de mais três Primeiro a graça divina De Jesus dos reis dos reis Segundo os ensinamentos Da escritura e suas leis Terceiro quando eu pedi Leandro Na mesma hora ele fez Foi essa galera que me manda Eu só vou fazer minha chegada Com as pravas de vocês Pra nossa rapazinha Japonês Opa! A inocência e a face de Deus Isso eu posso provar Nos ensinamentos que tem bondade Maldade vai reprovar Poeta disciplinada Brincar em qualquer lugar São Sebastião Meu santo padroeiro Vai de novo Opa! 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 Na plantação do repente Eu faço a lavoura meia Meus versos perforam a terra E o poeta que semeia A expiração é a trova Da rio maluca Da rio maluca clareia E o produto da colheita Que interça a nossa cheia Que hipnotiza quem ouve Como cantada sereia É bela como uma aranha Trabalhando em sua teia Por qualquer que seja a trova A poesia nunca é feia Às vezes a minha garganta arranha Lebo velho Mas a minha língua não bateia É a sangue de retencimento Que corre aqui nesta veia A minha mente está cheia De conteúdo importante Não lembrança do passado Sendo do tempo distante Herança por vida e vida No passado emocionante Mas vou me esquecer do passado Vivo agora por diante Com um balanceado leve Com um poderoso ronfonte Com um traje firme arrojado Meu raciocínio é brilhante O ministro aqui do laje Vai chegando neste instante O homem que chega pra cá Não come nada nós dois Vamos resolver agora Não vou deixar do meu doido Mas rapaz O seu cunhaço está falando Do meu doido Minha laje que perderam São Francisco desatim Vem desatar os meus pés Hoje eu morro de rir Se pessoas em piers Você vai no ouvido Vem falar Cunhaço não vai desatar É hoje que eu vou danado Eu vou te dar uma pequena preta Não vamos fazer o carinho Pegar água demais De mineta Se ele tiver a cidade Até amanhã Se ele tiver Vai 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 E aí, rapaziada, policiais, com a sua permissão, Zé, de mais agora eu vou chegando. Você lembra daquela música, Zé, que o povo ia cantando? Quando Deus te desenhou, ele estava me amorando. Quando Deus te desenhou, ele estava... Mas o meu Deus é perfeito, Zé, e toda arte se traça. E quando Deus te desenhou, Zé, estava no banco da próxima, já caminhou de coelho, porque nasceu essa desgraçada. Tá caminhando? Foi a tafaísca que chegou de Minas Gerais. Peço a Deus que me abençoe para os meus sonhos serem reais. Também peço que me ilumina, não esqueça de mim jamais, pois na vida tudo acontece, Zé. Muita coisa é de repente, livrar meu Deus da inveja, do veneno da serpente. Quero proclamar a paz, fortalecer minha corrente. Que o globo terrestre é grande, nele está focado o mundo. Os dias que estou vivendo é de um país sem conteúdo. Sempre faço minha rima, reforçando meu estudo. É que na minha família, só tem poeta retado. Onde passa deixa fama, onde chega respeitado. Ô dono da casa, sempre me dá licença para entrar nesse espaço? Com certeza. Vamos estar à vontade. O que você quer? Eu falei que me abri a cachaça. Nem o cheiro eu posso ver. Minha mãe morreu bebendo. Meu pai de tanto bebê. Eu bebi a minha cachaça, mas tava com o meu direito. Era pra matar a paixão. Que vivia no meu peito. Mas eu conto pra você, eu conto a atenção. Olha só, quem entra na cachaça, pega até o palitão. Chega em casa, briga com o vizinho. Basta a mulher falando que é carinho. A vida do cachaça é o vizinho do braçado. O fora é com o vizinho, por tempo não tem mais nada. Passa o dia no curteiro, a carne é com a calçada. O deviação de cachaça. Você, eu sei que você vai me pagar. Ó, mas pareça a cachaça. Que ela vai te matar. Olha lá, rapaziada. Opa! Você demorou, você é esperto. Agora você reveja. Que eu vou te ouvir pagode. Onde vim pra cinta-meia. Eu vou pegar aqui. Olha lá, rapaziada. Eita! A inocência é a parte de Deus. Isso eu posso provar. Ensinamento que tem bondade. Maldade vai reprovar. Foi correto e não me guiar. Fica em qualquer lugar. São Sebastião, meu padroeiro. Bendito soldado de Cristo. Livrai-me da fecha do enganador. Da sujeira do maldito. Leva bondade e amor. No coração desses artigos. Passando a ele, eu agradeço. E ter uma rica poeta. Uma autora de fé. Uma pistola de fé. Que a poeta só tem a glória. Onde eu sou a esposa da armadela. Tentaram calar minha voz. Vou guiar a minha estrada. Estrela guia, me ilumina. Me conduz na minha jornada. Vou devolta de ser bem. Por Deus só abençoada. Então, eu bati palma na traga. Dorado, segura aí. Espera só um momento. Quem chegou foi o Vinícius, Leandro. Nesse meu brinquedo atento. Não entra comigo, não. O crioulo é violento. E é aqui na sua mão. Vou pegar um pagamento. Nosso mundo está mudado, Leandro. Está cheio de novidade. E eu, Caipira, resolvi. Dar uma volta na cidade. Só para ver o que é de novo, Leandro. No meio da sociedade. Sou casado, na verdade. Hoje fosse como um touro. Mas como diz o ditado. Nem tudo que brilha é ouro. Eu tenho medo de ficar velho. E o dia não dá lá no touro. E pode diminuir o bagulho, Zé? Nele eu vou dar um vinho. Inventado com o menino, Zé? Que faz velho, vinho, zozinho. O nome dele é Viagra. Ele tem do verde e do azulzinho. E o senhor não disse pra mim, Zé? Eu vou experimentar. Faço em casa eu ficar velho. E um dia eu precisar. Eu vou ter uma roupa na palmaça. Foi chegando na palmaça. Os velhos fecham na veia. Olha o vinho aqui na boca. Enquanto de enquanto é velho. É, não importa mais não. Melhor que você seja, velho. O sátio ainda vem, entendeu? A moça falou. Vai fazendo o pé e sai fora, entendeu? Não faz não? Então, então. Não faz eu pra mim não tober. Aham, não. Então chega prontinho. Chega prontinho. É, o vinho vai entrar agora. Não. A janta tá arrumada. Foi aí que eu peguei aqui. Eu entrei na cunha da naça. O remédio fez e fez. Quando eu olhei que eu fiz e a cueca tava rasgada. E quando foi de madrugada, Zé? Eu fui pra cama e deitei. A negra deitou também. Eu peguei ela e abracei. Ela falou. Amor, que é isso? Eu falei. Meu bem, eu não sei. A festa foi a noite toda, Zé. Eu confesso, eu cansei. E por causa dessa desgraça, eu quase que me empatei. Ô, Zé. Eu vou mudar fora, Zé. É uma palavra que eu tava vendo. Eu vou dando meus patinhos, pisando de chão e gelo. Quando eu faço esse céu, por cima do frio e chão. Só fazer essa roupa, meu filho. Zé, me dá a mão no meu irmão. 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 Eu falo do lado direito, Leandro. Eu falo do outro lado. Falo pra quem é solteiro. Falo pra quem é casado. Atira a mão do filho do índio. Já vou apanhar pra quem é solteiro. Já vou apanhar pra quem é solteiro. Já vou apanhar pra quem é solteiro. Zé, me dá a mão no meu irmão. Zé, me dá a mão no meu irmão. Zé, me dá a mão no meu irmão. Eu cheguei aqui na xácara, eu cheguei meio que no espanto. Porque eles fizeram uma fofoga, Leandro. Que eu cheguei pra ficar todo. Que você tava me esperando com uma nota de 100 conto. Eu tô com o filho. Vem conto. Suva, Mariusso. 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 Quarenta e cinco. É, fica tudo Mariusso. Quarenta e cinco. Força o angúrpinho. Eu vou falar pra você, Day Eye e Mengli, tá foda essa Fovide? Gente, isso matando da suja. Passa a mão na tinta e pinch. Você me deu uma de dois rapaz, eu queria uma de vinte. Tá bravo, pai. Tá bravo. Vamos lá. 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 Vamos lá.